E aí moçada, vamos começar mais um programa na lata, especialmente para você. Hoje eu estou aqui com Edson Nascimento, aqui Edson K, e também aqui com o cantor, que vai fazer 15 anos viu, Romário Moura. Eu quero presente. Sejam bem-vindos ao programa. Obrigado. Tá com o velho, é Edson. Jamais. Eu quero que Edson seja presente aí. Bom, meu nome é Edson, sou conhecido como Edson K, e profissão. Eu sou empresário, hoje eu tenho um autocenter, sou terapeuta, sou estudante de psicologia, e sou conhecido também como rei dos ursinhos, e influência, começando esse Romário. E você, Romário? Eu? Eu? Eu sou a Reisona. Ótimo. Meu nome é Romário Moura, eu sou lá de Pirambu. Eu sou cantor, artista, performance. Um pouco de tudo. Eu trabalho na saúde há quase 10 anos com auxiliar administrativo. E, lembrando, pessoal, que ele vai fazer 15 anos agora, viu? Fiquei, quer presente. 14 novinhas, é isso. Não é isso? Vai chegando lá. Hoje, o tema de hoje, nós vamos bater um papo super descontraído sobre a vida de um influencer. Né? Você sabe, o pessoal vem ali, ah, eu quero ser influencer, eu quero ser igual o Jorge, pai, influencer. Mas, o pessoal tem que entender, tem que percorrer, né? Para chegar no nível daquela pessoa ali. O que é que acontece? Eu quero saber de vocês, as coisas que atrapalham, as coisas que vocês acham que também não atrapalham, se dá para conciliar com o dia a dia de vocês. Esse é o papo que nós vamos trocar aqui, ideia sobre influencer. Beleza? Mas, antes, nós vamos ter a prova na lata. Vamos começar logo a esquentar. Manda aí, meu diretor. A prova na lata é o seguinte. Pau, ímpar. Se prepara, me prepara. Então, ímpar. Vamos embora, valendo. Vamos embora. Um, dois, três e... Limpado. Ganhou? Limpado. Você quer começar, para que ele comece? Não, eu quero começar, eu, pode começar. Um, dois ou três? Eu quero dois. Então, mande dois. Porque eu gosto de pá. É a junção... A primeira pista é... É a junção da marca com números. A pista é... É a junção da marca com números. Não entendi, não. Nossa, vai passar. Vai passar? Ele não aprendia a pergunta. Três, um, Edson. Vamos ter um. Vamos começar. Então, para Edson, número um. Um carro antigo. Aí você vai juntar com outra pista para ver o que vai sair aí. Um carro antigo. Certo? Que é a junção da marca com números. É a junção da marca, nesse caso do carro, com números. Então, para Romário Moura, número três. Foi produzido entre 1976 e 1986. Não era nem nascido, bicho. E aí, se não os dois eu comer, viu? Se não acerta. Aí o dedo abri ali e os dois foi juizinho. A junção da... Vamos lá, simbora. Eu prefiro comer pimenta, pode me dar. É, então. Eu consegui, não. S10 não é. Não. Abre aí, meu dedo. Fiat 7,47. Então, eu dou o que vai bom. Eu sou vizinho ainda. Você sabe que ela vai botar mais fácil. E aí, Romário? Arrasa, viu? Eu quero o fã cara. Fiat, fiat. Fiat, fiat. Aí você toma a conta da vossa. Ai, fechou. Aí, agora. Rapaz, o cara vai entrar. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo. Pegue generoso, viu, Edson? Tem que pegar um pedaço grande. Não, pedaço, é generoso. Com caldo em todo. É uma delícia essa pimenta. Não, assim não. Mais? Ele pegou mais. Deu o pimenta. Você tá se tremendo. Você não vai começar assim, né? Vai estourar a sua parede. Depois é o efeito. Vê, Edson? O efeito dela é depois. Não escapa. Você vai se ter o efeito, não escapa. Vai um pouquinho, não vai? Vai, Edson, o carro vai sair daqui. Vai, Edson, o carro vai sair daqui. Vai, Edson, o carro vai sair daqui. Meu Deus. Você é sério. Começou assim, um bom dia. É, um bom dia, rapaz. Alegre. Então, vamos embora. Eu quero saber. Essa pimenta é top, viu? Vou andar. Gostou? Azul. Ô, Mário, eu quero saber de você, como foi essa ideia? Quanto tempo você tá no ramo artístico? E como foi que deu início a esse personagem? Não, desde os meus 15 anos, eu sempre gostei de apresentações artísticas, né? É, teatro, poesia. Na minha cidade tem muitos eventos culturais, como cultura arte, sarau cultural, onde apoia os artistas locais a manifestar os seus talentos, né? Porque as pessoas, tem pessoas que aprendem alguma função na área da cultura, da arte, e outras que não têm o dom, que Deus já deu aquele dom pra pessoa, né? Cada um nasce com um dom. Eu gosto de gesticular porque eu sou artista. É, viu? Gesticule também essa, tá vendo? Eu sou muito gracil. Gesticule essa também, assim? Porque, ó, eu sou estrela, que deu brilho. Tem que brilhar mesmo. Eu nasci pra brilhar, porque eu recebi o dom pra brilhar. Mas você vai ficar louco aqui na nossa cidade. A Suíça chamando a sua atenção, já envolvido. O meu brilho já começou, a relucir aqui nos seus olhos. Olha isso, Val. Ela começou a sorrir, já ficou mais animada. Que bom, que bom. Então, eu comecei a desenvolver esse trabalho. Antes disso, eu sempre fui uma pessoa que eu gostava. Eu gosto muito de trabalhar. E eu comecei a desenvolver esse lado mais artístico. Descobri o meu lado artístico dentro desses eventos culturais. Mas eu nunca imaginei que eu ia chegar pra cantar, né? Pra chegar onde eu... O ponto eu não cheguei. Eu tenho uma amiga minha que também é cantora. O nome dela é Val Bandeira. Ela viu eu fazendo uma poesia. E se tratava de sertão, de vaquejada. E ela chegou pra mim e disse assim... Bicho, você já tentou cantar vaquejada? Mulher é viado que eu tô com vaquejada. Eu não sei que hoje é demais. Eu dei vaqueiro. Quando você fala de vaqueiro, você... Aquele vasco, masco, vai essa viada. Mas você se comporta, você se veste demais. E você faz. E eu já tinha feito várias apresentações. Todo ano eu fazia apresentações. E eu nunca... Tinha feito uma coisa assim. Eu vou tentar. E eu arrumei um tecladozinho. Botei dois beck. Aí os beck faziam... Véio na irmã. E eu não cantava. Vestido de vaqueiro. Só que eu não consegui me encontrar. Eu comecei a encontrar um vozeirão grave. O mundo inteiro cantando grosso. Mas só que na hora começou a pancada do som. Aí eu me soltei todo. Foi uma zoa. Ele deu uma parte no show dele, gente. Que ele escala. Foi um escarpete, né? Só um lado assim, escala, assim no meio do lugar. É o Meia Lua, o Meia Lua. Aí eu peguei e cantei. E o pessoal gostou, né? Mas eu comecei a cantar. Fazer outras apresentações. Showzinhos pequenos. Pedindo oportunidade. Ali no playback. Ali no fundo do biquetá. Tomando uma cervejinha. Cantando. Aí começou os preconceitos. Mas isso aí me abala. Porque eu já venho preconceito desde a escola, né? Com a sexualidade. Você sabe que hoje a sociedade e a lei põem o respeito. Mas no fundo tem muitas pessoas, muitas que têm preconceito. E trata a gente com preconceito. Ainda existe preconceito, né? A homofobia, o preconceito. E muitas vezes desvaloriza a arte que a cabeça só tem. Por causa da sexualidade. É verdade. E aí eu comecei a cantar. Fazendo um showzinho no fundo de quintal. No fundo de quintal, eu prendi a oportunidade. E fui... Eu cantava vestido de homem, né? Mas só que depois eu mesmo decidi levar algo diferente. Eu disse assim, eu vou ser o que eu sou e vou cantar vaquejada do jeito que eu sou. Queiro ou não. E deixei repercutir. Veio na minha mente essa ideia porque eu precisava de alguma coisa para chamar a atenção. Porque só aquele chegar e cantar com vários cantores faz... Você encontra em qualquer lugar. Você tem todo o diferencial, né? Quando você for, você vai encontrar... A maioria dos cantores chega no palco e canta, mas não faz nada diferente. E hoje, a sociedade quer coisas novas. A sociedade busca por algo novo que chame a atenção. Então, eu usei o que muito é agradável. Um pouco de teatro. Joguei a parte da voz, a masculinidade, né? Aquela voz grave que eu tenho. Aproveitei esse tipo de vocal. E fiz uma misturada, né? Um vaqueiro gay cantando com o vozeirão. E dançando. E depois eu vou com uma lambada. E comecei a fazer uma misturada. E aí, comecei a dar certo. Aí, construí o tecladista. Quero até mandar um abraço para os meus tecladistas. Jean Carlos, quero mandar um abraço também para o meu tecladista. E aí, para vocês. E fui desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo o meu trabalho. Até que um dia, eu comecei a postar no TikTok. Aí, um vídeo meu entrando em uma casa, assim, que tem uma piscina, eu pulando, saltando, toda escalada. E viralizou cinco milhões e meio. Chegou longe. Aí, uma pessoa lá em Rio de Janeiro, viu esse vídeo. E aí, indicou eu para o pessoal da produção da Globo. Aí, eu fui para a Globo. Aí, eles ligaram para mim. Eu não já tinha. Eu digo, vou lá, bota a cara para bater. E levei uma performance, assim, né? Que eu entrava de vaqueiro. E no meio da música, eu já trocava a música e já me transformava. Fazer uma grande performance. Eu fui para uma... Não era um show de calouros. Era uma disputa entre artistas, né? Que você poderia cantar, poderia fazer alguma... Dependendo do que você quisesse, fazer lá. Mas foram oito participantes. Eu fui sete participantes. E eu fui o último mesmo em apresentar. E aí, tem vários grupos super top, levando coisas massas. E eu, assim, fiquei para o último, meio assim, rapaz, será que eu vou conseguir? Fiquei naquela dúvida. Mas eu fui garantida. E disse assim, olha, sabe de uma... Já estou aqui. Eu já sou um vencedor de sair e sair de quintal. As pessoas na minha cidade não valorizando. Isso aí não vai ganhar, né? Esse viado, não sei o que, sabe? As pessoas sem apoiar. E você, ela brigando pelo espaço. E eu fui para uma apresentação. E eu me surpreendi com a troca de figurino. E a mudança de timbre vocal que eu consegui, com o tempo, treinando, mudar a voz. Eu canto no grave, eu canto no agudo, eu canto no médio. E isso foi fundamental para fazer essa apresentação. E trazer 10 mil. Eu acho que eu sou o primeiro de sair de plantar a minha ação em rede nacional. Eu acho que eu não virei, não. Teve um da Go, que foi para o Big Boy, não ganhou. Teve outros aqui também, de outros municípios que foram para a Churro de Calores, que não dei voz também, não entrou. E eu fui para o Caldeirola e eu trouxe a primeira ação em 10 mil. Fiquei em primeiro lugar com a performance canto. Aê! E daí, daí por diante, e aí a Globo é Globo, né? Aí saiu do Weck. Eu montei, o meu sonho é ter uma banda, né? Eu montei uma banda. Quando o pessoal contrata o show com a banda, eu vou. Quando contrata o show com o teclado de show, eu vou. Tudo que vem, eu pego. Não tem que ser assim. É, e estou levando um trabalho diferenciado, com muito humor, interação com o público, um trabalho de showman, que eu acho que não tem aqui, por aí, por perto, não. Que canta vários estilos musicais. Canto brega, forró, vaquejada, lambada, piseiro, agitado. Canto até macumba, evangelho, correntinha da turma. Meu show, é um show eclético, cheio de performance, de troca de figurino. Meus figurinos são bafônicos, brilhantes, de estilo meio Mato Grosso. Muito, muito, muito. Então, fiz um, eu fiz um mingau mesmo, muita coisa. Eu misturei com açúcar, com ferro, com tudo, e fiz uma bola de neve aí. E Romário Moura, o vaqueiro diferente, mas a pegada é segura. Ae, a parede diferenciado, que eu acho que é a que tu dá a ver. Bom, na Romário, você apresentou, agora eu quero saber de Edson. Gostei da unha, viu, Mário? Ah, eu gosto, é, eu falo isso, eu só estou aqui hoje, porque eu vim assim, hoje, assim, meio, é, é, ó o vinho assim, né, mas, eu gosto dele, eu gosto dele. Eu não tenho toda essa performance que ele tem, mas eu quero que você fale de gesticulando também. É sua, eu vou ter falar aqui gesticulando. Posso falar agora, vá? Eu quero dizer que, antes de falar um pouco de mim, que, independente do que você seja, o que você faça, eu te amo. Bom, 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 bom. Mas, eu vou falar um pouco de mim, vou tentar resumir, porque a história é longa, né? Eu tenho 38 anos, a minha profissão, na realidade, começou como mecânico com 8 anos de idade. Meu pai me acordava carinhosamente para acordar, bora? Com 8 anos de idade, eu entrei na oficina, aos 14 já comecei a trabalhar para mim, conheci a vida do crime aí, sai um pouco. Pude! Aos 21 teve fim, teve fim. Só que de 4 anos para cá, Daniel, a minha vida começou a dar uma reviravolta, né? Eu comecei a passar por alguns eventos traumáticos, e fiquei imaginando, tentando entender o que estava acontecendo com a minha vida. Já era cristão, tenho 13 anos que conheci o Evangelho, mas de 2 anos para cá, eu queria tentar entender o que estava acontecendo, porque eu passei por algumas coisas, não cabe a quem falar o caso, mas eu comecei a estudar o que estava acontecendo. Busquei na internet, no YouTube, e comecei a fazer alguns cursos. Fiz psicoterapia, fiz PNL, que é a Programação Neurolinguística, e comecei a me tratar. Graças a Deus, me tratei de uma dependência emocional, porque hoje é mais comum do que a gente imagina. Virei terapeuta, hoje transbordo na vida das pessoas, faço também, como ele disse, entrei na faculdade, e do início do ano para cá, foi que eu voltei para a internet, para o Instagram. Eu comecei fazendo um vídeo, acho que lá para março, abril, eu fiz um status, eu fiz um minutozinho assim, acho que foi 30 segundos, um vídeo do status, dando um bom dia, falando uma mensagem de Deus, e a galera do status bombou. Aí no outro dia, eu decidi, não, eu tenho que melhorar, eu vou fazer no Instagram. Aí voltei para o meu Instagram, que tem há 5 anos parado, que tem há 100 seguidores, e isso já quase no meio do ano, comecei a fazer os vídeos para o Instagram, comecei a fazer aqueles vídeos, dando bombom, a galera dele, eu vou deixar o meu arroba, a galera curte aí, dando flores, uma palavra de Deus, eu mando, a gente está aqui para servir, não é isso? Massa, massa. Então eu sirvo. E de 6 meses para cá, mais ou menos, eu estou começando, tenho 3.500, mais ou menos, seguidores reais, então é isso, eu mando fazer isso. Vou lhe dar uma roda. E essa parada do Instagram, eu sou bem eclético, porque eu mostro tudo, eu mostro a minha parte boa, dia a dia, você perguntou como é que concilia. Hoje eu trabalho, eu acordo cedo, aí academia, o estudo, por exemplo, hoje, hoje eu não postei stories, falando com o pessoal, tem uma galera já cobrando, a galera é bem interativa, e essa parada de você amar as pessoas na rua com um gesto, seja um bombom, seja uma palavra, seja uma flor, seja um sinho, essa parada eu virei o rei dos sinhos. Lá no meu Instagram tem a parte de ações que tem eu dando centenas de sinhos. Isso gravado, inclusive esse aqui, que não é o capetinho, viu gente? Eu só não sei o nome, mas esse aqui eu trouxe especialmente para você, um presente. Obrigado, fica aí capetinho, não é não? É isso, eu estou amando essa parada das redes sociais. Me ajudou um pouco, porque como eu disse, eu passei por um processo de dependência emocional, é chocante. Eu, quando eu vinha estudando, eu tentei equilibrar, mas a internet, a interação com as pessoas, a gente vê que sempre tem alguém pior do que a gente, e ajudou a me curar a parte da internet. Então, hoje eu sirvo, eu prefiro amar as pessoas, independente do que elas sejam. Gays, lésbica, preto, branco, rico, pobre, para mim todo mundo tem parte. Eu acho que quando nós amamos, o amor, ele faz, realmente o amor, o amor verdadeiro. Ele faz com que essas coisas, pequenas, sexualidade, cor, é um cartão, não é? É isso, eu tenho uma coisa para fazer para vocês, que bom vocês... Eu vou intervir no assunto. Fala. Eu tenho um pensamento assim. O problema agora é de irromar, eu estou irromando aqui. Eu vou intervir sim, eu estou junto com vocês, misturado, eu estou na mata e agora vai. Eu nem sabe. Vira um tonel a ver, eu estou na mata mais. Vira um tonel a ver, eu sou da vida. Vira um caldeirado. Dentro do contexto que você estava falando aí, eu acho assim, eu estava até prestando atenção em um assunto do outro programa, que os meninos falaram, que eu acompanhei ali, e Deus, ele não quer saber o que você é. Ele não condena o que você é, ele condena as suas ações. Eu acho que as ações da gente, é uma semente que você planta e que você colhe de acordo com o que você plantou. Isso. Então, eu assim, achei maravilhoso que você fala assim, eu não ligo porque você é preto, porque você é branco, porque você é azul, amarelo, porque você é gay. Deus, ele não condena que eu sou gay, porque eu não pedi para ela ser gay. Eu vou chegar num ponto que vocês vão me entender. Eu não pedi para ela ser gay. Às vezes, eu me pergunto, Deus, por que eu tenho que ser assim? Minha mãe tem nove filhos, minha mãe tem nove. São cinco homens e quatro mulheres. Às vezes, eu fico triste, porque meus irmãos estão todos se casando, os irmãos aí. E eu pensava, pensa assim, poxa, eu queria ter toda uma família, mas como é que eu vou ter uma família se eu não sinto prazer por aquilo? Se eu não pedir a Deus para... Eu não sinto vontade de ter relação com uma mulher, nem sinto prazer. Já passei a experiência de tentar, mas, pelo amor de Deus, eu não vou comer beijão sem sal, sem tempero. Então, assim, o que eu sinto prazer é por homem. E eu sou bem esclarecido com minha mãe, com meu pai. E, olha, minha mãe é crente da vulneração que está no Brasil mais de 30 anos. E ela não aceitava, eu fui expulso de casa, foi uma confusão. Mas, depois, Deus mandou a palavra. Aceite seu filho como ele é. Porque Deus, ele não condena o que você é, ele condena as suas ações. Deus não condena que você é preto, que você é traficado, que você é... Ele condena as nossas ações. Se o seu coração está puro pra com ele, se você trata o próximo bem, se você faz o bem, se você planta sementes boas, você vai colher coisas boas. E Deus vai abençoar, independente que você seja. Isso. Entendeu? Então, Deus não condena eu, porque sou o quê? Ele pode até condenar a prática. E aí, cabe a gente ver o caminho certo. Eu gostei da sua palavra, viu? Amém. Agora, eu não treino com os pedaços de Paris, sim. Aê! O cara está mudando, tomando os meus rombos aqui. Está ficando bom, né? Foi a pimenta mesmo. Foi a pimenta. Então, vamos voltar. Eu queria saber de vocês o seguinte. Vamos trazer meus comerciais. Voltamos já. Tchau, tchau. E aí, voltando. Voltando aos meus comerciais. Está se divertindo aqui. Até mudou um pouco o rumo aqui, mas nós vamos voltar aqui para falar sobre influência. Eu quero saber de vocês, meninos, se essa vida de influência já atrapalhou vocês. Já teve alguma situação que trouxe algum transtorno, alguém deu em cima, uma mulher deu para cá, um homem deu em cima aqui. Como é que já trouxe alguma dor de cabeça de vocês nos relacionamentos? Pode falar aí, dá vontade. Então, essa pergunta, se deu em cima, eu coloco sempre, toda semana eu faço três, quatro caixinhas de perguntas. E a pergunta maioria é essa. Querem saber da minha, do meu estado civil. Eu sempre falo que sou casado, namorando, solteiro. Eu nunca falo, na real, o meu relacionamento. Eu não coloco na internet. Algumas coisas eu privo para mim, entende? Mas o pessoal da em cima, normal. Eu acho que as mulheres são maiorias da perdência emocional. Meu Deus do céu. Ela vê um homem que trabalha, que estuda, que busca evolução. Então, você não expor, não é? Também. Eu acho que um dia, se chegar o momento certo, eu vou expor, mas hoje eu não vejo necessidade. Então, hoje não me atrapalha muito. É só questão mais de tempo, porque às vezes eu não tenho, não crio tanto conteúdo, porque eu não tenho tempo, devido às outras coisas que eu faço. Mas eu vou conciliando aos pouquinhos ali. Todo dia eu boto uma pitadinha. Entendi. E aí, Romário? É porque assim, quem trabalha com a mídia, a mídia era uma coisa que é a porta aberta para todas as situações, né? Entra a gente para me elogiar, entra a gente para criticar, entra a gente para... para que... para queirar, né? Aê! E assim, eu não tenho problema não, porque eu sei, eu sei o quanto é... É como se... É assim, para mim, eu estava com 57 mil seguidores, hoje eu estou com 57.6. São seguidores em tempo real, porque a Globo deu uma alavancadazinha e eu fui engajando meus trabalhos, dançando, fazendo performance e as pessoas começam a publicar, marcar. E assim, o que eu recebo de crítica, crítica assim, tem críticas construtivas, mas eu... De 100% eu recebo 85% de apoio, 90% de apoio. Pessoas que apoiam o meu trabalho, que veem como um artista. 10% são os ricos, né? Eles gostam de estar ali... Os ricos. Eles é ricos. E eles gostam de estar ali dando... Ah, isso eu gosto, isso eu não sei o quê. Que liga! Eu sei, para mim, ali é como se eu tivesse para um milhão de pessoas, porque eu imagino assim, e dentro daquela um milhão de pessoas vai ter aqueles que eu vou agradar e aqueles que eu não vou e tem minhas cautelas para ver o que eu falo, como eu me relaciono com eles. Então, eu dentro do meu trabalho da mídia, eu trabalho mais com as publicidades e meu trabalho artístico. Eu jogo mais... Eu não boto muito minha intimidade, não. O que ninguém vê, ninguém atrapalha. Aê! Exatamente isso, não é? Eu tenho, eu tenho, eu assim, eu tenho o meu públicozinho, que é, mas sabe que assim, eu falo sempre para as pessoas que as mesmas mãos que dão like são as mesmas mãos que vão dar um dislike, a depender da sua resposta. Então, assim, eu coloco na minha rede social o que as pessoas querem ver ou eu desejo que elas vejam. Tem coisas que eu não cabe. Entendi. Então, assim, eu acho que é bom a gente saber essa, muitas vezes nós nos temos essa exposição, né, desmaziada, sem ter controle, assim, nos influenciar em geral. E acaba que depois, quando dá alguma merda lá no final, nós não temos como controlar essa situação. Queimou. Já se queimou. Então, assim, a melhor coisa, o maior cuidado. As pessoas perguntam muita coisa quando eu entro na minha rede social, até algumas coisas que eu não abro mais. Coisas absurdas, assim. Muitos falam do trabalho, só que se a gente fosse parar, como o Romário Dazen, se a gente fosse parar, porque uma minoria fala um mal, tem vezes, como é rede social, a gente tem vezes que é um parente nosso, faz uma rede sociais fake, só para detonar a gente. Sem dúvida. Entendeu? Tem um amigo que anda com a gente, né, se fingindo de amigo, faz uma, aconteceu isso já comigo, e andava por uma minha casa. Inveja. Comia na minha mesa, e depois eu descobri que era ele, porque eu usei um acionador nas redes sociais, que identifica onde é que está o celular. O final do número. O final do número. Ah, entendi. Quando chegou, aí mostrou onde era a localização. Eu falei, como está aqui em casa? Quando eu olhei para a mesa, a pessoa estava lá, o monselho comigo. Ser humano, né? Era um amigo e irmão. E ele entrava, era o meu hater. E me detonava, torteia à direita. Eu, que não tinha muita paciência, né, Jorge? Que discutia há um monte de dia, Mas eu discutia na rede social. John, vocês estão aí me assistindo aí. Eu discutia direto na rede social. Era um quebra-pau. Brigava, brigava mesmo assim. Não era, Jorge? Era terrível, assim. E era a polêmica. Era o Daniel Polêmico. Hoje em dia é meu filho. Eu quero viver em paz. Minha postura é ignorar. Ignorar. Eu também ignoro. Hoje em dia eu ignoro. Eu não posso. Qual o problema do ser humano? Está no nome. É ser humano. Está muito difícil hoje. O problema do ser humano está no nome, Jorge. Mas você vai para continuar a nossa pergunta. Eu quero saber uma coisa de vocês, certo? A pergunta é o seguinte. O que você não faria e o que você não faria, certo? Por um engajamento, por algo que viesse trazer um resultado positivo nas suas redes sociais? O que você não faria? Tudo que for ferir o princípio e o cristão, eu vou chocá-la logo que o negócio é básico e ela depois vai fechar. Então, tudo que for ferir os meus princípios, os princípios que são embasados no cristianismo, eu não faria. Não faria. Não faria horrores por like. Não. Eu prefiro ficar pequenininho ali e permanente e crescendo gravitativamente. Não faria. E vocês? Não, e lá. Eu vou te constajar. Eu não faria. Qual é? Diga aí. Poxa, ele faria tudo. Eu não faria tudo, não. É porque, assim, eu também gosto de preservar muito a família, né? Eu não faria. Mas que eu tenho coragem, não, eu não faria. É um vídeo polô. Não, não tem. Ah, mas só porque tem gente que faz, né? Tem gente que faz. Isso, isso. Aí, os empolgados viram ali. Então, eu não faria isso, né? Certeza? Absolutamente. Eu tenho coragem, mas não faria. Porque eu sei que, assim, e até a integralidade da pessoa é muito importante, né? É. O respeito da pessoa. Eu acho que é uma exposição. Eu acho que é necessário. Eu acho que é necessário. É necessário. É necessário. Eu acho que, eu sou um cara bem de boa, assim, em termos de conversar, em termos de... Eu sou bem amplo. Mas, eu acho que é o cuidado que você precisa ter com você mesmo, né? Ou seja, a gente se preocupa tanto com o próximo, com as pessoas que vão estar vendo. Mas, e você? Você já fez um espelho de se autoavaliar, se autoanalisar? Como é que eu estaria me vendo e fazendo tal situação? Quando você faz esse espelho, aí você... Opa! Eu faço muito isso. Quando eu jogo um espelho, eu chamo de espelho, né? Porque é uma ideia de psicologia quântica. Então, quando você faz essa ideia de espelho, você se vê em uma situação ridícula. Entendeu? Aí você... Opa! Aí você já se limita a acontecer aqui. Outra ideia bacana, que é você ver as pessoas errando, você pega aquele... aquela situação ali e trazer pra você. Isso é sabedoria. Vem aquela pessoa ali, opa! Puxa pra mim, que eu não quero isso pra mim. Tem gente que vê aquela situação ridícula e quer fazer, porque vai fazer mais ridículo do que aquela pessoa. E acaba entrando em um caminho sem volta. Exatamente. É muito complicado. É isso. Tudo isso, né? Me fale, Romário, sobre seus shows. Como é que está a agenda, como é que está a... Eu estou aqui no primeiro de janeiro, graças a Deus. Todos os sinais de semana aí, eu estou rodando esse Egipto. Eu vou pra Jabratu, eu vou falar com barras com o Queiro, Aracaju. E esse sinal de semana, eu estou... Sábado eu estou na barra e domingo eu estou... Eu tenho mais duas programações no Mosqueiro aqui perto. E eu prometo aparecer num show seu. Rapazinho também. É, eu também queria falar, se você for falando em show, tem um trabalho que foi desenvolvido agora no mês de agosto, está recente, uma música da minha autoria junto com Mara Bavanello. Vem até com a camisa, né? Onde é o show? O Vaqueiro S. Eu gravei lá no estúdio Wesley Safadão WS, junto com uma das maiores escrituras de Fortaleza, Mara Bavanello. que a música é Amor de Vaqueiro, quem puder ir lá procurar... É... Tem lá e que assistam. No Spotify tem, e também tem no YouTube. Está no nome da empresa, porque foi um acerto que nós fizemos, né? Então, mas é um trabalho meu junto com ela, tem clipe lá no YouTube, procura lá no Amor de Vaqueiro, Mara Bavanello, que já vai aparecer Romário Moura lá. Massa. e no Spotify também. E no Instagram também. E vocês podem ir também no Instagram, Mara Bavanello Moura. Você vai passar aí na tela. Vai passar aqui na tela. Eu não acredito. E você, meu filho? Cara... Esse 2023 foi muito conturbado. Eu penso em crescer mais ainda, estudar mais ainda, e principalmente, eu estou deixando 2024 para fazer uma coisa que eu sonho há muitos anos, e que eu vou fazer muito, que é viajar o mundo. Eu vou tentar ir em uns três a quatro países em 2024. o meu objetivo é esse, é crescer espiritualmente, mentalmente, ajudar mais e mais pessoas, porque de acordo com o que o Instagram vai crescendo, eu vou ter a oportunidade de ajudar mais e mais pessoas, atender mais e mais pessoas. Só que também, nós temos desejos, né? A carne tem desejo. E eu não vejo nenhum problema de você querer viajar. Se você pode... É muito bom. Então, 2024, eu quero mostrar muito conteúdo fora do Brasil. Tem um amigo meu que disse que o dinheiro mais bem pago, é sério isso, para vocês aí que estão me assistindo, o dinheiro mais bem pago é em viagens. É para você ter um estendiozinho, até um negócio, você sai um pouquinho, você volta com o mais inspirado para tudo na vida. É conhecimento disso. E tem uns estudos feitos, acho que vocês não sabem disso, mas soube, bacana, que dizem que quando nós morremos, fica o único registro que dura o mais tempo no cérebro são as viagens. Que bom. Coisa interessante, né? O registro, né? É o que vivemos, né? É aquilo que me deu essa artista. Então, é isso. O canal vai ganhar mesmo. Meus lindos, quero desejar sucesso. Obrigado. Nós vamos fechar o programa com uma performance, um vídeo maravilhoso, esse artista aqui. Esse artista. Eu quero desejar muito sucesso para você, de verdade mesmo. E conte comigo no que você precisar. Conte com a TV Tudo, conte com o programa Lata. Precisa divulgação, dá o tempo para mim. Se não precisar também, eu divulgo mesmo, de qualquer jeito. Eu desejo sucesso, muito sucesso. Quero dizer que agradecer primeiro a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês. E porque sem ele também a gente não é nada. Quero agradecer a todos os meus amigos que apoiam o meu trabalho e também a vocês por abrir espaço e dar uma oportunidade de eu mostrar um pouco quem é Romário, qual é o meu trabalho. que Deus abençoe e que eu vou estar disponível para vocês também para qualquer situação que tiver à minha disposição e no meu alcance. Certo? Eu quero ir no show, eu vou no show, viu? Olha lá. Eu também quero ver que eu vou para o povo não roubar. Quer dizer assim, obrigado por sua presença, obrigado por essa amizade. Foi uma amizade um olhou para o outro e você se apaixonou. Mas é amigo, pelo amor de Deus. Na realidade, essa amizade curtiu, surgiu há um tempo atrás que eu fui receber um prêmio. Foi o prêmio. Pela empresa. Com o bispo. Ele estava lá, eu falei, você estava com um amigo meu, o pastor Leiano, eu falei, eu quero você lá na foto. Aí, no outro dia, ele entrou em contato comigo, eu não trouxe as fotos. Aí, surgiu uma amizade massa, eu queria agradecer a você pela oportunidade e dizer que assim como o pai te ama, eu também te amo. Obrigado, irmão. Estamos juntos, digo mesmo. Eu quero dizer a vocês que procurem a cada dia observar suas redes sociais que é muito importante, certo? Nem sempre as pessoas estão ali do seu lado que querem ver o seu bem. Nem sempre as pessoas dão um like, mas aquelas pessoas estão esperando uma oportunidade para fazer isso aqui, um deslike nas suas redes sociais. Tenha a mente limpa, a mente sã, porque é a melhor coisa possível de você entender o que você está fazendo para as redes sociais. A rede social não é só sua. Tem pessoas ali que querem ver o seu bem, mas a sua maioria não querem. Então, pense positivamente aí, deixe seus comentários, siga Romário, siga Edson aí e vamos embora. Deixar minha roupa, né? Pode deixar, já passou aqui, já passou aqui, então está fechado. Olha, moçada, e vamos na lata. Valeu, fechou? Eu tô querendo te beijar de novo E o seu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez foi pouco Eu quero ser o seu corpo no meu E o seu beijo me enlouqueceu 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma